Fala galera, Days on Tech aqui na área para um vídeo bem rápido, tá galera? Um videozinho bem simples, só como eu prometi aí para vocês, tá? Mostrar a questão do resgate aí, dos brindes aí do S23. Tem uns detalhezinhos, então às vezes quem não tá atento, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz só captura de tela para ficar mais rápido, tá? Para não ter que ficar censurando nada, né? A etapa 1 é essa daqui, olha, deixa eu puxar um zoom aqui, tirar minha foto daí, pronto. É o seguinte galera, o que acontece? Primeiro, vocês vão lá, coloca aqui, se você fez aqui o pré-registro, tá? O pré-registro te dá direito a mais um carregador, que já vem na caixa, tá? Vem um carregador produzido na caixa, como eu mostrei no vídeo de Unbox, e aqui você ganha um carregador sem fio, aqueles wireless, tá? Só colocar o e-mail que você fez lá no cadastro. Aqui tem um detalhe, é o mesmo e-mail que você tá cadastrado no Samsung pra você, tá? Samsung deixa isso claro agora, se não for o mesmo e-mail não vai dar certo. Então, é só usar o mesmo e-mail, beleza, você já vai ter direito, daqui a pouco eu mostro pra vocês esse detalhe. A parte 2 aqui é a data da compra do produto, aí você coloca a mesma data que tá na emissão da nota fiscal, e aqui upload da nota fiscal, e aqui você vai marcar essa opção pra usar a mesma data anexada na nota fiscal. Pronto, isso aí já facilita aí todo o trabalho aí, beleza? Beleza? Aqui você vai fazer o... Aqui é a nota fiscal, beleza? Parte 1 tá normal, beleza? Vamos pra parte 2 agora, etapa 2 bem simples também, tá? Vai ter um segredinho daqui a pouco aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui você escolhe qual aparelho você comprou, né? No caso aqui meu foi o S23 Ultra, mas se você comprou algum dos outros, é só marcar ele aqui e colocar aqui finalizar. Detalhe, tem um detalhezinho aqui, peraí. É, vamos passar pra próxima etapa aqui, olha. Olha só, quando você colocar o aparelho aqui, vai liberar essa opçãozinha aqui, olha. Peraí, aqui. Lembrando que eu tô gravando aqui com o S23 Ultra, tá galera? Então a câmera frontal aqui já é dele. Olha só, aqui galera, tem um truque. Não existe nessa opção aqui a versão do S23 Ultra, por exemplo, de 512, que foi a versão que eu recebi. Tem 128, se eu não me engano, 256 e 1TB. E aí, qual que você marca? Marca a de 256, se você comprou a de 256 pra ganhar a de 512. Tem um truque aqui, tá? Pra você não ficar perdido e fazer seu resgate o mais rápido possível. Então, marca que se você comprou o de 128 e ganhou o de 256, marca o que você comprou, tá? Tem essa coisinha chata aí, galera. Isso aí talvez dê dor de cabeça pra alguns usuários aí. Espero que vocês não tenham problema. Coloquei aqui que eu comprei o de 256, porque a versão de 512 não existe aqui. E beleza, aí foi certinho. Aqui você vai colocar o e-mail do seu aparelho, você digita ele aqui. Se você tem a nota fiscal eletrônica, é só copiar lá e colar aqui. Aqui, valida, vai aparecer aqui que tá validado. Beleza, um e-mail validado. Aqui também existe um outro detalhezinho nessas duas opções aqui de baixo. Você precisa marcar elas. Não finaliza na parte de baixo ali, olha. Vamos ver se dá pra ver aqui. Não, aqui o print não pegou. Mas não finaliza aqui antes de marcar. Olha só, ficou meio azulzinho aqui, ou verde, não sei. Tá azul. Tá azul em volta aqui da caixinha. A de baixo não tá. Exatamente, você precisa marcar as duas, tá? Não deixa de marcar, porque senão a Samsung vai achar que você quer apenas o carregador e não te manda o fone. Podia já estar marcado os dois, mas não tá. Então marca os dois aí, beleza. E aqui, olha, vai ficar desse jeito. Vai ficar os dois marcadinhos assim, olha. Beleza. Marcou os dois. Aí você só clica aqui em finalizar. Pronto. Aí vai ficar aí, olha, o item 2, né? O fone de ouvido, o Galaxy Buds. E aqui, comprou mais itens. Só voltar essa etapa aqui. Se você comprou mais de um aparelho, você vai ter direito, por exemplo, de repente, A2 carregador sem fio, A2 fone Buds 2 Pro, né? E aí o que você faz? Clica aqui pra que você adicione mais modelos. Olha, eu comprei dois aparelhos, não comprei um só não. Então eu tenho direito a mais brinde. Fiquem atentos a isso aí pra depois não ter problema. Então, basicamente foi isso. Fiz o resgate sem problema nenhum, sem complicação nenhum. Dessa vez achei muito simples o resgate. Vamos aguardar agora pra ver aí como que funciona o envio, né? Normalmente o Samsung pra você costuma demorar um pouquinho, tá, galera? Espero que dessa vez não demore, né? Então, por enquanto aqui foi tranquilo. Eu finalizei. Não tirei mais print aqui, mas finalizei. Deu tudo certo. Agora é aguardar. E eu espero que todos vocês que compraram peguem os brindes aí. E vejam outro vídeo que eu fiz lá, que eu não paguei caro nesse Ressi 23 Ultra. Eu fiz um vídeo bem legal ensinando uma dica bem legal pra você. Como economizar e como pagar aí mais barato na compra aí do seu S22 Plus, S23 Ultra, S23 Normal também. Lembrando que tem link na descrição também se você quiser comprar nos parceiros do canal aí. O S23 Plus tava saindo por 6k e uns quebrados, né? Com cupom de desconto. Tava saindo um preço muito top. Confiram lá. Valeu por assistir o vídeo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo, galera. Bateria, não esqueci, viu? O que vocês tão falando. Tô fazendo teste aqui ainda. Olha só. Aí, 50% de bateria, 16 e 21. Eu tenho vários compromissos pra fazer. Dei uma paradinha rápida aqui. Só pra fazer esse vídeo pra vocês. Olha, 16 e 21, 50% de bateria. Tô usando ele desde as... Acho que é 4 e meia da manhã que eu tive que acordar hoje, cara. Hoje eu tive que acordar mais cedo. Tô usando bastante Bluetooth. Agora tô no Wi-Fi, mas daqui a pouco eu vou sair de novo. Então, tô usando bastante. Não tive tempo pra jogar hoje. Só joguei ontem. Mas depois trago feedback. E tá 50% de bateria ainda. Acho que tá... Acho que a bateria tá legal. Mas vou trazer vídeo assim que essa bateria estiver aqui em 10%. Eu volto e gravo mais um videozinho pra vocês. Pra gente já ter uma noção dos primeiros dois dias de uso com a bateria. Deixe seu like aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.